E aí, galera, mais um vídeo. E hoje o vídeo é de grande vence Instagram. Ai, mas eu tava me escondendo pra dar calma. Vou correr. Corre. Eu vou conseguir fugir. Eu vou fugir. E é lá. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Olha, não me encontrou aí. E vai lá. Vai afastar. Vai dançar. E vai lá. E dança. É. E vai lá. E vai pular. E vai lá. E dança. No rodopio. Rodopio giratório. Vai lá. E vai tentar. Tem que dar rodopio giratório. Vai lá. E não rodopio giratório. Tem que dar rodopio. Vai dar rodopio. Vai dançar. É a cara de Grayley. Vai lá. E dança. E dança. E vem lá. E dança. Na cara da Grayley. E vai lá. A Grayley não vai me matar, não. E vem lá. E dança. E dança na cara da Grayley. E vem lá. E dança. O que que é aquilo? Legal. Ah, meu Deus. Tem que correr na Grayley. Ai, meu Deus. Tem que correr na Grayley. Atrás de mim. Socorro. Tem que correr muito. Tem que correr muito. Tem que correr. Tem que correr mesmo. Tem que correr. Tem que correr. Que aí a Granny não vai me pegar, não Ai, meu Deus, só que vai me pegar Tomara que não Tomara que ela não me veja Não, por favor, não me pegue Grannyzinha Granny, não me pega A Granny não me pega Então, gente, vai ter que ser pro próximo vídeo No próximo vídeo vai ter vídeo de Granny também Só pra você gostar do vídeo, valeu Fui, tchau Ai, aguentar, Granny, corre Ai, gente, vai ter outros vídeos de Granny, tá? Tchau Aqui o próximo vai ser de Granny, tchau Vai ser assim Tchau